A girafa é o animal com o maior pescoço do mundo. Ela também possui pernas gigantes que foram adquiridas durante muitos anos de evolução. Sua grande estatura ajuda a alcançar as folhas das árvores mais altas. Além disso, ela tem uma visão privilegiada das proximidades. Isso ajuda as girafas a perceber a presença de predadores que estejam escondidos próximos a ela. Essas mesmas pernas também servem para correr. Só que em muitos casos, essas mesmas pernas que podem salvar sua vida, podem acabar dando um golpe final na vida de seus filhotes. Assim como no caso a seguir, onde uma mãe girafa cometeu um grande erro e acabou facilitando a vida dos predadores que estavam atacando. Essas imagens incríveis mostram o momento em que uma girafa tenta chutar uma leoa e acerta o seu filhote que caiu no chão. Ela estava tentando protegê-lo, mas com o golpe acabou quebrando suas pernas. A girafa permanece lutando e tenta espantar os felinos. Ela está arriscando sua própria vida. Os leões, não satisfeitos com apenas o filhote, tentam matar a girafa dando um pulo sobre ela. Mas a grande girafa consegue escapar do ataque e sai correndo, deixando seu filhote para ser devorado. Infelizmente para a girafa, ela estava cercada e nada pôde fazer para salvar a vida da sua cria, que ela carregou durante várias vezes.